Olá, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam maravilhosos Eu cheguei em casa, tô tipo assim, desesperado pra ver Que lançou o clipe da MC Loma Que é o Treme Treme Eu tô tipo super curioso Eu quase assisti no meio do caminho, vindo pra casa Mas falei bem assim, não, eu vou assistir em casa Eu já faço um reagindo pros maravilhosos Então se vocês querem ver esse reagindo Já vem aqui embaixo, clica em gostei E se inscreva no canal pra não perder mais nada E ficar por dentro de tudo Bora ver esse tiro Porque eu tô super ansioso E ó, eu vi as fotos A bicha tá maravilhosa Vem E essa Gita Neon, adorei Eu tenho um desse também De LED Ó, adorei Já amei Eu amei já Adorei a batidinha Gente, eu amo bastante Olha Olha No neon Olha a sobrancelha Muito rainha Eu já quero essa música Eu já quero essa música Um bloco de carnaval Principalmente no Instagram A gente fica praticamente 24 horas por dia juntos Então já me sigam lá Caso você viu meu vídeo avulso pelo Youtube Não tem problema Já vem aqui embaixo E clica em se inscrever no canal E se tiver pelo celular Espera acabar esse vídeo Vai aparecer uma tela preta Com a minha foto no meio É só clicar em cima Já vai estar inscrito no canal Não vai perder mais nada E vai ficar por dentro de tudo Então, muito obrigado a todos E até a próxima E vai estar inscrito no canal